Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de Brawl Stars Vamos coletar a recompensa diária, porque eu ainda não tinha coletado a recompensa diária Mudou de ordem pessoal, alguma coisa está diferente aqui Bom, a recompensa diária está bem aqui, ah não, já sei o que aconteceu É que as ofertas, elas mudaram, na verdade acabaram, só tem essa oferta aqui da Mega Caixa Então por isso que as coisas estão com ordens diferentes Pronto, já vou ver agora as minhas missões diárias Deixa eu ver, eu tenho que vencer 3 partidas com a Nita e vencer 3 partidas em combate duplo Então por que não a gente fazer as duas coisas, vamos vencer com a Nita em combate duplo Vamos ver se vai dar bom né pessoal, bora jogar Tá carregando aqui E agora sim vai começar a combate duplo Tô com a Nita e na minha equipe temos um Daryl Tô aqui na moidinha Tô indo em busca de Power Cubs Já achei um aqui, mais dois ali Daryl, você vai naquele que eu vou nesses dois, fechou? Como se ele estivesse me olupido né, mas tudo bem Olha o 8-Bits vindo aí Daryl, socorro, me dê cobertura Como assim o 8-Bits escondeu pra te atacar? Daryl, você viu que tem um 8-Bits bem aí? Não, nem o 8-Bits viu ele pelo jeito né Tem outro Daryl aqui, isso, me dá um help aí Boa Daryl, tá bom hein, tá bom Bom, opa, tem alguém aqui Tem alguém aqui, pegou o Power Cup, tentou fugir É um Watson? Era um Watson E agora, será que pra cá tem? Não, eu acho que foi daqui mesmo que ele já tinha pegado né Bom, então agora, vamos subindo pela moita Esse mapa aqui é meio perigoso Porque a qualquer momento pode sair um Bull correndo Ele, ah tá, eu ia dizer, ele atirou em mim? Não, ele tava atirando na moita Eu vim daí, a barra tá limpa A barra tá limpa Daí tá tranquilão Olha lá, duas equipes restantes já Já dou combate Bora, eu vi alguém aqui, eu acho Fora esse Dynamite Eu tinha visto alguém, eu acho Vai ser um pouco difícil né Porque o Daryl vai ficar Ah, o Daryl tava esperando um Bull Não falei gente? Eu não falei que saia um Bull da moita daqui a pouco? Tô tentando dar kill nesse Daryl? Deu certo Aê, boa, GG Primeira batalha Eu vou ver se o Daryl vai querer jogar mais uma partida Se ele não quiser, eu abro caixa Já não quis gente, aí ó Já não quis, então deixa eu sair Se ele quisesse continuar ali Daí eu ia jogar uma partida em seguida da outra Mas, como jogamos uma primeira batalha Ou a primeira partida Então bora abrir a primeira caixa do gameplay de hoje Que é uma caixa grande do passe grátis O meu Byron veio de uma caixa assim, gente Será que eu vou ter outra sorte como essa? E conseguir um novo Brawler? Vamos ver Caixa grande Abrindo e Dois itens restantes Cento e quatro moedas Pontos de poder para o coach Pontos de poder para a Anitta E era isso, somente isso Então bora para mais uma partida Combate duplo com a Anitta Vamos ver agora Se eu vou cair numa dupla boa como esse Daryl Gostei de ver hein gente Primeira batalha Primeira partida já com vitória Está carregando aqui E Quem é meu companheiro? É... É... Até agora eu não sei Até agora eu não sei É sério gente É uma Bia É uma Bia com uma skin de... De... Aquela skin bonitinha Que parece uma Joaninha Não é não? É isso mesmo Boa Peguei aqui o Power Cub Tem alguém É um Barley Tem alguém aqui também né Bom eu vi alguém Vim pra cá O que ele Barley Deu no pé Agora ele vai ficar jogando Garrafa de longe Se ele for esperto Ele vai pra longe também Ele está aqui nessa moitinha Ele foi embora Não ele está ali Esse mapa gente É muito doido Porque a galera fica escondida Quando você vê Tem alguém no seu pé Opa O Barley encontrou com alguém ali Alguém encontrou o Barley Eu não sei O meu companheiro De que morreu Ah gente Falar sério Caímos em uma emboscada Olha Era uma Bia mesmo Com aquela roupa de aninha Que fofura Bom o negócio é o seguinte Quando a gente não vence batalha A gente também abre caixa Então vamos abrir Mais uma caixa Deixa eu ver agora Vai ser mega caixa Do passe grátis Ou caixa grande Do Brawl Pass Estou na dúvida Estou na dúvida Aí eu vou abrir mega caixa Porque faz tempo Que eu não abro Uma mega caixa Então eu vou abrir Essa mega caixa Aí está abrindo Está abrindo E 5 itens restantes Tudo bem Tudo bem 303 de Gold 9 pontos de poder Para a Pan Pontos de poder Para a Jess Pontos de poder Para o Guelprimo Pontos de poder Para a Nita Pontos de poder Para o Spiker Era isso Somente isso Vamos então Para mais uma batalha Combate duplo Com a Nita Eu preciso vencer Mais duas Para pelo menos Eu completar A missão diária Ia ser uma boa E agora na minha equipe Temos o que? O Mr. P Mr. P Você vai para um lado Que eu vou para o outro Mas alguém tem que ir na caixa Tá, deixa que eu vou Deixa que eu vou Bom, ele Ele spawnou Ele spawnou não Ele correu lá para cima Ele puxou para cima De outra caixa Mas Alguém está ali Alguém tipo uma pan Não Era uma rosa E quem mais? São duas rosas? Eu não vi quem que era Que estava junto com a rosa Até agora Ah, era uma Nita também Entendi Entendi Espera aí Mais um pouquinho Só para o meu companheiro De equipe voltar Voltou Só que agora A gente está bem Numa linha de fogo Porque estamos Sem Power Cubs Está todo mundo Aqui perto da gente Boa Pelo menos isso Aí, boa 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 Vai, vai, vai Eu vou tentar Eu estava tentando Mandar para cima Daquele spike Eu mandei o urso Eu mandei o urso Urso vai, vai Vai nele, vai nele Vai nele Isso, vai nele Que ele ficou escondido Vai urso Por favor Se não ele vai em mim Vai urso Ataca ele Aí, boa urso Caramba Não acredito Eu não acredito Surgiu alguém Do meio do nada Depois que eu tinha pegado Todos aqueles Power Cups Depois que o urso Tinha feito Ah, gente Bom, mas eu vou continuar Agradecendo o meu urso Tá, agora ele morreu Mas olha O urso salvou o dia Salvou o dia Foi bonito de ver Foi bonito de ver Bom Agora estou aqui Mais uma vez Tentando pelo menos Me manter Mandei o urso De novo Vai urso Vai É o mesmo Spy Estou achando que é Gente Boa urso Sério Está de parabéns Está de parabéns Aquela outra vinta apareceu Pegou todos os Power Cups Que o meu urso Ah, não Ah, não Mr. P Você se segura Isso Fica escondido aí Mas está vindo É Calma Respira Fica escondido aí Na moita Se a gente ficasse Pelo menos para dar combate Aê Pronto Já vai contar uma vitória Pelo menos Voltei 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 Galera Voltei Voltei Puxei para cima da rosa mesmo Deu no que deu Já morreu Vou morrer também Mas pelo menos Ó Ó Ó Vamos ganhar Troféus E Vai contar ali Como uma vitória Quer ver Quer ver Quer ver Ó Subi de classe Aí Contou Ô Mr. P Você quer de novo Já vi que não Então vamos abrir uma caixa Vamos abrir uma caixa Que agora é a caixa Brawl Do passe grátis Vamos ver o que vai sair daqui Dois itens Dezesseis moedas Ponte para Bia E E Ponte para Pã E bora jogar mais uma Porque se a gente vencer Vamos ganhar Duzentas fichas Da missão diária Então bora Tá carregando aqui Nossa Fazia tempo que eu não jogava com a Nita Gente Ela é boa Nossa Gostei muito do Quanto o urso me ajudou Nesse gameplay Tô subindo agora Com um Daryl Com uma skin Muito doida Bom Eu vou ruxar nessa caixa aqui mesmo Se você quiser Então fica nessa Eu vou nessa daqui de cima O ideal é cada um Em uma Sabia Não precisa ir os dois da mesma Procura outra Tudo bem Opa Olha o Machel Tem um Bull Que correu Mas a Nani vai encontrar ele Ou não Pera aí Ele correu pra cá Ah ele correu pra cá Ah Malandrinho Ele ia correr E ia tentar me pegar Por trás Mas não foi dessa vez Não foi dessa vez Tem alguém aqui Eu sei que tem Só que eu não acertei E tem oito bits ali Cuidado Aqui eu não falei que tinha alguém Aqui eu não falei que tinha alguém aqui Ele resiste Sobreviva Porque eu vou morrer Agora Falei 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 Boa 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 Ok Gente O negócio é o seguinte Eu vou tentar jogar mais uma Primeiro eu vou abrir a caixa Claro Mas eu vou tentar jogar mais uma E nem que eu tenha que ficar escondido Na moitinha Só pra completar mais uma vitória Então vamos abrir uma caixa Que vai ser caixa grande Do Brawl Pass Vamos ver o que vai sair daqui de dentro Três itens restantes Noventa e oito Moedas Ponto de poder para o Tiki Ponto de poder para o Spy E ponto de poder para o Byron Beleza gente Agora hein Vai ser decisiva Vai ser decisiva Eu vou ficar na moitinha Só pra conseguir Dar combate ali Pra ganhar Pra ter mais uma vitória Mas antes Eu vou pegar Olha o Daryl de novo Tá é outro Mas tudo bem Só joguei com o Daryl hoje Pera aí Deixa eu pegar esse Power Cup daqui dessa caixa O Daryl tá lá em cima fazendo Não sei o que Mas ele ficou lá em cima Mais duas caixas aqui Me dá cobertura aí Que tá vindo alguém Vai me dá cobertura Eu não quero morrer Eu não quero morrer Se esconde Se esconde Vai vai Boa ele já morreu Ele já morreu É sério isso Pera aí Eu acho que aqui ele não me vê Mas se bem que aqui vai vir a fumacinha Eu não sei Eu vou tentar ficar aqui Pode ser a pior burrada Porque vai durar um segundo Mas assim eu ganho tempo 3, 2, 1 Beleza Ele já spawnou de volta Torça agora pra não ter ninguém aqui Tá não tem ninguém aqui Agora eu fico escondido Eu vou ficar escondido Só tem quatro Só mais duas equipes morrerem aí E já vai dar combate Ai apareceu Não falei Procurou o dele Procurou o dele Daryl Você vai ter que fazer essa batalha sozinho Porque eles não podem ver que eu estou aqui Porque eu estou camuflado O Daryl tá vivo ainda Boa Daryl Peraí Ficar escondido aqui Não deu combate ainda Agora ele morreu Pera Respira Calma Tem um pouco muito louco Bem aqui E agora ele tá na minha mira Eu tive que fazer isso Eu tive que perder o meu esconderijo Agora vai vir escarlitos aqui Pra cima de mim Ele vai roxar pra cima de mim Ai O Daryl já chega Ele já spawnou atirando Ele perdeu o esconderijo Eu vou continuar escondido aqui Coitado do Daryl Nossa Tinha um monte de gente aqui Ai Deu combate Boa Peguei todos os powercups ainda Já lancei meu amigo urso Vai Vai Tem uma torreta aqui Acabei com ela Meu amigo urso me ajudou E agora E agora Ah Estão aqui Era um coach Tá O importante é que já deu Já deu pontuação Vai 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 Ah Pra ser mais bonito Vai Daryl Acaba com esse coach Vai 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 Ele rushou Por que você tá parado Por que você não fez nada Bom Tudo bem gente Tudo bem Agora Eu vou conseguir As minhas 200 fichas Uma beleza Cumpri a missão diária E esse foi o gameplay De hoje De Brawl Stars Se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau